gente o importante a gente oi gente tudo bom com vocês meus amores eu espero muito que sim olha só bonita que tem aqui hoje pra vocês gente sim adquiri acho que duas né que eu acho não sei tô achando que as duas são as mesmas não sei três suculentas pendentes aqui para varanda gente lá da edem paraíso das plantas vou deixar aqui o link do instagram deles vou deixar aqui o telefone deles também qualquer coisa se quem mora aqui em petrolinha né quiser é e quiser né entre em contato com eles e tal então gente vai ficar aqui na descrição do vídeo eu escolhi esses dois vasinhos porque estavam muito cheios e vocês sabem que eu sou apaixonada por suculentas pendentes já que aquelas outras né eu não tenho muito sucesso com elas e aí eu escolhi essas duas e eu vou fazer o replante delas para vocês olha só gente de tirar aqui para não machucar mais vou colocar em novas em novas bacias e vou mostrar tudinho para vocês tá bom gente então desde já se inscrevam curtam comentam compartilha bora eu vou replantar nem e já vou gente eu já comprei aqui também a terra ó eu sempre uso essa terra brasil para todos os tipos de planta ela terra vegetal e que já vem preparada né gente é uma terra muito boa gente ó essa terra brasil aqui desde quando eu comecei cultivar plantas que eu compro ela e ela é bem baratinha 7 reais 5 kg gente ó para todos os outros tipos de planta uma terra muito top gente ela vem muitos nutrientes eu vou abrir aqui elas vocês vão ver e eu compro ela lá no ponto certo se vocês for daqui de petrolina e quiserem o contato deles eu dou para vocês tá ela vem de são paulo gente ó são bernardo campos são paulo né e ela é muito boa gente pense muito boa mesmo aí para misturar pessoal para misturar por para mim não colocar ela pura sozinha eu quem de terra da rua terra de construção ó essas terra porque para que ela não fique compactada né porque suculenta terra tem que ser bem é soltinha né e vou distribuir essas bonitas entre essas duas aqui que eu já tenho aqui né que é de outros replantes que eu fiz aí sobrou gente ó essa e essa então vai ficar bem bacana e aí eu vou misturar a terra tudo direitinho gente vou deixar a câmera aí filmando espero que vocês gostem tá bom e e é isso simbora olha coisa mais bonitinha da minha vida mamãe que coisa bonita bonita meu amor é a nova bonitinha aqui da valenda isso meninas olha só gente que lindinha eu ainda não sei nomes de suculentas pessoal que eu sou eu cultivo mais plantas né porém eu sou apaixonada por suculentas pendentes então nomes ainda não sei tá vou pesquisar aqui no google como sempre temos o google né gente então aqui no replante ó estou aqui nos replantes e vai sair vídeo aí no canal para vocês tá bom pessoal olha só gente é já preparei aqui ó e a massa foi a massa a terra foi o suficiente ó tá vendo para os dois as duas cujas e aí agora eu vou tirar aqui né os pedacinhos para colocar ali né espetar na na terra tá gente fiquem aí comigo gente o importante a gente pegar daqui ó ó tá vendo eu vou separado assim essa daqui eu vou tirar olha só a nessa daqui ó tá vendo aí ó tá bem ó tá ó tá ó tá ó tá Essa daqui, gente Eu vou tirar também Essa aqui já tem bastante com raiz Tá vendo? Gente, lembrando que eu não sou especialista em suculenta não, tá gente? Eu não sei nem mexer em suculenta Estou começando agora Então vocês relevem Eu vou tirar um pouquinho dessa terra aqui Porque o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar essa daqui e colocar aqui Tá? Vai ser assim que eu vou fazer Lembrando que eu não sou especialista em suculentas Nem o nome delas eu sei Vou pesquisar e deixar os nomes aqui na telinha pra vocês Eu quero suculentas, gente Porque eu quero pendurar elas ali, sabe? Pra ficar mais um cantinho assim de suculentas E... E é isso Eu tirei aqui a terra, a metade Porque eu vou transferir essa terra Do jeito que ele tá aqui pra cá Tá bom? E olha só que lindinhas Gente, que lindas, né? Vocês podem ver, né? Que muitas tem a raiz, ó Bem rapidão Só colocar assim, ó Na terra, ó E aí ela já vai É... Por ela mesmo, né? Já vai... Brotar Olha essa daqui também, gente, ó Tem bastante raiz, tá vendo? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto